E outra história que ele contava, muito engraçada também, divertida, não é divertida, mas é uma coisa, uma anedota de como era a vida dele, a época dele. Em 1930, no auge da Revolução, o Getúlio se instala em Curitiba antes de vir para São Paulo. Meu pai, nessa época, construiu sozinho um rádio, um rádio amador que pegava ondas curtas. E ele instalou essa antena de rádio e a polícia achou esse rádio dentro da casa da minha avó, em Curitiba. E meu pai tinha 14 anos. A polícia foi lá e prendeu meu pai, porque era uma revolução. E ele estava com o rádio escuta, escutando todas as coisas que vinham em ondas curtas da Revolução. Estava fazendo um ato de subversão. Que, naquela época, ele ainda não era um subversivo, ele só queria, só era um menino talentoso que montou um rádio. E aí E aí Obrigado.